Nada como passar o dia ao lado da mãe, de outros familiares e amigos em uma cidade especial como é o caso de Poços de Caldas. Muitos filhos estão se programando para passar o final de semana com elas e prometem aproveitar tudo que a cidade oferece. As atrações turísticas e as belezas naturais aqui é maravilhoso. A Cachoeira Véu da Noiva, o Teleférico, o Cristo e as demais outras também não tem como não querer conhecer essa cidade. Então essas atrações chamam bastante atenção. A expectativa em geral é de uma boa ocupação dos hotéis nesse final de semana. O índice pode chegar a 95%. Domingo, dia das mães, tradicionalmente as famílias tendem a passar com os familiares, mas a gente está com uma ocupação boa e tente-se a melhorar até no final de semana. Depois dos momentos críticos da pandemia, Poços de Caldas vive um grande momento no turismo. Após a privatização dos pontos turísticos e com os investimentos que a cidade está recebendo, as perspectivas são positivas para os próximos meses. Logicamente a gente espera bem uma crescente de alguns anos já após pandemia. É um crescimento, expectativa muito boa do comércio, essa característica forte do comércio local nossa. E logicamente toda a rede, a cadeia produtiva do turismo, preparada para esse momento especial, onde muitas pessoas vêm, além da data, que é uma data muito especial, e também desfrutar de outras ações de pontos turísticos, ações de lazer e espaços especiais da cidade.